Música Estamos a preparar pelo menos a população do Zewaí, por extensão, a população mundial, e para essa realidade de que há algo, há uma presença aqui, e que precisamos de explicar essa presença. Porque se eles aparecerem e continuarmos a fazer o que fizemos nas décadas anteriores, e se isso acontecer, haverá pânico em massa. Mas se compreendermos que estes são reais, e temos cinco anos a partir de 2022, ou talvez agora quatro anos se vierem em 2027, para o governo do Zewa preparar as pessoas sobre o que está lá em cima. E, de muitas maneiras, acho que se espalhou no governo a notícia de que eles aparecerão em 2027, e é melhor estarmos preparados. E se não, haverá muito o que explicar. E então acho que o diálogo aconteceu dentro do governo, em certas áreas dentro do governo que precisamos preparar. E é por isso que em 2017, marcou um relógio de 10 anos. E por que Lowe Elizondo disse no início deste ano, basta encontrar um hobby por cinco anos. E tudo estará disponível em cinco anos. E ele disse que este ano, então foram 2027. E eu diria que ouvi 2027 em uma espécie de capacidade oficial que não posso revelar. Então, acho que diria que as pessoas no governo estão cientes de que algo está acontecendo e que há um tempo limitado, mais alguns anos, para preparar as pessoas. E é isso que está a acelerar esta aceneração desde as sete décadas anteriores, sem sequer o reconhecermos, até agora, estamos a reconhecê-lo a um ritmo cada vez mais rápido.